Olha, uma cuidadora é investigada pela suspeita de agredir fisicamente e verbalmente duas pessoas. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas são uma idosa de 82 anos e um homem com síndrome de Down de 40 anos. O caso foi registrado em Sabinópolis. Deixa eu chamar o Miguel Braz aqui, que ele tem detalhes disso aqui. Ô, Miguel, é investigação. Quando a gente usa a palavra investigação, tem que ficar claro, é que houve uma denúncia, uma reclamação, uma representação. E aí a força policial ou qualquer órgão vai fazer o processo de investigação. Está em investigação, mas só de ter essa menção, eu já fiquei aqui chato de saber dessa ocorrência. Você vai me contar detalhes. Nico, é um caso revoltante, viu? Os familiares dessas vítimas descobriram os maus tratos, então procuraram a Polícia Militar de Sabinópolis para denunciar a cuidadora que não teve a idade divulgada. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher trabalha com a família há um ano. Porém, as agressões teriam começado há pelo menos três meses. E olha só, Nico, a idosa de 82 anos relatou para a Polícia Militar que a mulher, que deveria realmente cuidar dela, a agredia com murro nas costas, torcia os braços dela, a empurrava, xingava. E além disso, Nico, a idosa contou que a cuidadora, por várias vezes, a deixou do lado de fora da casa. Já o homem de 40 anos, como já foi especificado, ele contou que a mulher dava tapas nas nádegas dele e ainda sugeria que ele lavasse as roupas de cama durante a madrugada, caso urinasse na cama. Além disso, também a mulher proferia xingamentos contra este homem. E claro, né, todos os procedimentos foram tomados. Agora foi iniciada uma investigação. Como já foi bem explicado no início, a mulher está sendo investigada. E só um detalhe, Nico, no próximo domingo, dia 1º de outubro, é o dia da pessoa idosa. Que é o momento de celebrar com essas pessoas que têm bastante experiência para nos repassar. Mas, infelizmente, muitas pessoas preferem percorrer outros caminhos. Eu volto com você, Nico. É, Miguel, eu sou admirador do seu trabalho porque você é um repórter muito zeloso. E quando você cita a data comemorativa de 1º de outubro, você está complementando e contextualizando, né? A ocorrência acontece e é denunciada bem na semana que vai acontecer a celebração do dia do idoso, o memorial, né? A comemoração. E é lamentável. E outro detalhe importante, né, Miguel? Você usou várias vezes esse nome, a edição também colocou aqui, está na frase lá, primeiro nome, cuidadora. Tornou-se o nome de uma profissão que, por sinal, temos muitas ótimas pessoas que trabalham como cuidadoras, são da área da enfermagem, né? Trabalham com esse cuidado, por isso que levaram esse nome, né? Por quê? Porque é alguém que cuida, que é um amparo. Mas essa pessoa ser cuidadora, ter esse tipo de comportamento, por essas e outras, que a pessoa tem que ser mais exigente na hora de contratar alguém para tomar conta do idoso e de contratar alguém para prestar o serviço, né? Você, quando entrou aqui na TV Leste, eu sei que você veio antes, tirou uma foto aqui no estúdio, falou que era fã do Nicomédias, do Balanjo Geral, você usou essa estratégia. Mas você foi entrevistado, o diretor te entrevistou, alguém do RH te entrevistou, exatamente para saber se você realmente é compatível com aquilo que tem na empresa, com as normas da empresa. E por isso que você está brilhando aqui. Agora, a cuidadora, pelo que apresenta, não é compatível com essa função que ela está exercendo. Pode trabalhar de outra coisa. Manejo de gado. E pior, hein? Manejo de gado, os proprietários costumam ter um amor pelo gado que é semelhante ao amor ao ser humano. Então, se maltratar o gado, vai responder o processo do mesmo jeito. É, obrigado. Miguel Brás.